E aí, beleza? Vixe Maria! Até aqui eu vim ficar ficando feio assim, até com a cabeça torta! Vixe! Minha veste anã, gente! Aqui no programa Dudu Alegria, você tem muitas faces! O programa Dudu Alegria Show! Como vocês? Multiface! Do you like me? Let me know! Take a peek! Look at the face! I like that one! I like that one! Hehehehe! Programa Dudu Alegria! Com vocês! Todos os dias! Hehehehe! Olha o Minotaur aí, gente! Quer ver programa melhor? Vai ver a Rede Globo de Televisão com o nosso grande comentarista, O William Bonigrudo Repórter! Eu sou um palhaço! Hehehehe! Olha o Urubu passando aí, gente! Hehehehe! Vai vendo! Vai vendo! Vai vendo! Programa Dudu Alegria Show! Com o narizinho! Olha só! Como é que eu fico, gente! Vai vendo! Vai vendo! Esse programa tá ficando cada vez mais doido! Olha só! Como é que eu engordo! Vixe Maria! As palavras saem todas! A gente, gente! Vai rir! Vai vir! Ah, Dudu! Programa Dudu!